a gente vai achar as minhocas e vamos lá em cima lá pra tentar fisgar uns peixes pensa num lugar que tem pernilongo, credo, multiplica ou é nós que estamos fedendo né, porque tem mosca também além de pernilongo estamos seguindo o manual da sobrevivência, calçados adequados, Havaianos e aí agora vamos ir em busca do principal motivo da sobrevivência, comida essa é uma dificuldade que está de achar minhoca, não está fácil porque o que tinha, acho que moreu tudo está tudo seco e aí se nós não achar minhoca a gente não pesca e se a gente não pesca a gente não come tá maluco o Murato, tem que ter uma minhoca por aqui, ai ai ai, a gente até tem uma minhoca junto, mas não dá para pôr no anzol sentido figurado, não é palavrão, tá maluco o Murato temos na praga, não conseguimos achar nada de minhoca, não sei como é que vamos fazer para pescar aqui também não tem nenhuma árvore que dá fruta, então está difícil, e aí já não vai ter o que comer ali tem um pé de pitanga, achei pitanga, agora comer as pitanga ou tentar pescar com as pitanga, acho que tentar pescar com as pitanga será que vem peixe em pitanga? será que eles são frutíveros? ou são apenas carnívoros? um jeito só experimentando para saber né? pitanguinha nossa de cada dia, ajudai-nos por favor vamos ver o que vai dar agora, está lá o Matheus esquentando a água para fazer um chimarrão e acho que vai ficar só no chimarrão hoje mesmo, os peixes não são muito de pitanga a única coisa que alguém vai comer alguém aqui é os mosquitos o lugarzinho para ter pernilongo, carambola, estão me comendo vivo deixei o anzol armado ali com a pitanga, não está dando muito efeito ao meu Matheus também, tentei fazer um arpão com uma taquarinha estou de butuca aqui, vai que né? dá certo, senão vai ser feio até amanhã as tripas gudas nas costas o murado tem fome, vocês sabem volta o cão arrependido, com suas orelhas baixas, seu osso ruído e o rabo entre as patas bom, pelo menos o cachorro roeu osso né? nós não pegamos nada porque os peixes não são frutíferos não gostaram das pitanga, agora não sei, estamos voltando lá para o campamento os únicos que vão comer aqui na verdade hoje eu acho que é os mosquitos mesmo porque bota um lugar para ter mosquito, agora nós vamos lá fazer um fogaréu e uma fumaceira para ver se eles somem de lá de perto pelo menos né? porque vamos passar trabalho hoje, esse negócio de descer, não é fácil né? cruzes logo não é nem um pouco fácil porque fica claro que a ideia foi do Matheus, onde é que ele foi me enfiar logo? é sete para seis agora, nós estamos ali desde as quatro e meia eu acho mais ou menos, tentando pescar e já descemos isso aqui, subimos e procuremos minhoque, procuremos de tudo e pitanga e um tomatinho que tinha achado antes né? nunca vai e os mosquitos vai só cair na roda, não vai nada pegar peixe resumindo, nós vamos tentar botar umas iscas lá embaixo, lá com pitanga ainda se tiver alguma coisa eu deixo antes umas lá se você pegar uma coisa nós comemos hoje, senão vamos só tomar chimarrão é isso ai para hoje bom, pelo menos mate nós temos né? a única coisa que não pode faltar no acampamento é um chimarrão o resto o cara vive uma semana só tomando mate, sem comer agora comendo e uma semana sem mate não acho que vai dar uma cama razoavelmente confortável lembrando, antes de criticar, que eu não cortei nenhuma árvore tirei alguns brotos dos galhos sendo assim ela vai crescer concentrar sua força no broto de cima e vai crescer mais para cima porque as plantas sempre vão em busca de luz então ela vai crescer rumo ao céu tipo o pé de feijão do seu João aí está a cama do Murato hoje que cara de triste é essa? cara de fome não pegamos nenhum peixe cara, os peixes estão até agora a gente vê ali pulando na nossa frente só morderam a isquinha lá a pitanga e levaram embora e essa fumaça é o que? é a fumaça e a água do mate né esse não vai faltar pelo menos pode faltar carne né amor, essa não falta não, o mato é coisa que é é uma prioridade da subsistência olha o fogão do Matheus aí ele é duas funções né ele esquenta a água e espanta mosquito não mesmo é um fogão aí está a fogueira maior que era onde a gente ia assar os peixes ou fritar fritar na verdade não porque nós não trouxemos óleo mas onde a gente ia assar os peixes e aí zebrou tudo eu estou que nem o Matheus assim ó vocês não estão vendo mas eu estou vendo aqui que ele está só ascoçando e está puro mosquito aqui eu estou meio coçando na verdade para tomar um banho aí cara para lembrar os velhos tempos não sei se eu não vou acabar fazendo isso mas vai ficar frio talvez eu ainda não sei Matheus está esquentando a água para o mate e o mate também nós não podemos perder então é uma dúvida cruel eu posso te dar uma ideia porque tu não toma o mate sentado dentro da água duas combinações que não precisa melhor né olha as ideias de jirico não pode homem está maluco Murato tu não sabe que vai dar um choque térmico a água gelada por fora e a água quente por dentro? não vai dar choque térmico essa água aí está quente hoje deve estar uns 12, 14 graus está bem quentinha lá vem vindo o Mateus foi se lavar um pouco e estamos aqui na beira da fogueira na beira desse lugar maravilhoso que a gente conhece por caverna tomando um mate bem topetudo bem galdério caiu meu canivete quase dentro da água está maluco Murato perdeu um canivete bom nesses aí deixa eu até mostrar agora que eu entrei no assunto canivete bom que eu ganhei de promoção mas ajuda já funciona quem disse que precisa monetizar tudo que existe na vida da gente por um exemplo quem foi que disse para viajar de moto tem que ter uma moto que custe 30, 40 mil reais quem foi que disse que para fazer um acampamento tem que ter uma baraca que custe 700, 800 reais um saco de dormir de 500, 600 reais nem sempre desde que você esteja disposto a enfrentar os desafios e a curtir com intensidade aqueles momentos que a vida lhe proporciona é ou não é Mateus? concordo plenamente sabe as palavras a gente está aqui curtindo a nossa amizade que vem de longa data de longos anos e anos na beira da fogueira tomando chimarão e tudo nos serve de ensinamento nessa vida só que muitas vezes a gente está tão aficionado naquela loucura daquela correria do dia a dia que a sociedade querendo ou não nos direciona que a gente não se dá conta de que a felicidade está nos momentos mais simples como esse que as amizades como a nossa são seladas em momentos assim são momentos assim tão simples e que não custam dinheiro mas que tem valor é que as coisas ficam marcadas e que até mesmo quando as coisas dão errada como é o caso de hoje querendo ou não a vida dá certo isso não é motivo pra pra gente acabar desanimando ou até mesmo blasfemiando achando que pra gente nada funciona nada dá certo tudo tem um propósito ruim muito pelo contrário as vezes a vida está nos dando é ensinamentos ensinamentos que hoje a gente pode parar e observar a gente veio com um propósito de pescar não deu certo qual o ensinamento de estudo basta parar refletir ativar o botão da pausa muitas vezes a gente está na correria na alucinação do dia a dia e a gente não aperta o botão da pausa pra refletir sobre aqueles sinais que a vida está nos dando sobre aquela dor de cabeça que a gente tem todo dia e que é o nosso corpo dizendo pausa algo não está certo mas a gente fica na loucura frenética do dia a dia e o nosso corpo como se fosse uma máquina a gente vai dando remédio pra ele porque ele não pode parar de funcionar a gente não pode parar de trabalhar a gente não pode parar de correr e ahhh chega num ponto que tudo isso não se sustenta ou a gente ativa o botão da pausa como eu como o Matheus faz ou a gente ativa o botão da pausa pra momentos assim ou a gente acaba se tornando refém dos remédios dos hospitais pense nisso ative mais vezes o botão da pausa no seu dia a dia porque a loucura imposta pela sociedade não se sustenta o nosso corpo precisa de momentos de pausa momentos pra ele e aí